Olá, pessoal! A gente vai ver um vídeo mais rápido, só basicamente para defender o abençamento do amor, que é uma coisa que muitas pessoas esconderam, muitas pessoas falaram que era algo estúpido, só que, na verdade, eu vou explicar o porquê bem rapidamente, basicamente porque o abençamento do amor era como um valor normal, só que era feito a distância por mensagens ou coisas do etílico. E, nisso, não escolhe o que ela vive, nisso, não tolme ele, não tolme ele, não tolme ele, um dos piores argumentos, na minha opinião, é o argumento de que ela não merece, e ela não merece. Então, isso deve, basicamente, uma das maiores qualidades, porque você raramente vai descobrir que uma pessoa que você mora em uma hora está te traindo, você vai ter que confiar na ela, então, sempre que você mora em uma hora de dormir, por outro, sem me lembrar da minha ideia. Pois ela é mais assim. O que é que ela não é uma coisa boa, que deve ser assim, é um seguinte, falar dela, porque, simplesmente, primeiro, que vive, ela é de classes da lésbica, ela é uma hora de dar o que eu acreditaram que vive, ela é uma coisa completamente irracional e viz-lúpida. Segundo, que vive, as pessoas que ela atrapalham a previsão geralmente não conseguem, nem me arrumam a namorada dela vive, quando consegue nem entrar, ela toma mal, que vive, que acaba Ficou um chifrado, se veio ficando pulo de designação, lá para cá, lá para cá, como se fosse de alguma coisa assim, era que ela veio falar se eu não ia me roubar, eu não vou ao estudo, não é que o mundo vai acabar. O que eu algo totalmente de estúpido. E, bem, eu quero falar para você, querido, eu não preciso de marais de lefimar outes, eu não preciso de marais de traição, eu não preciso de marais de pessoas ser ecuas, E, bem, que fica bem, claro, eu não quero dizer que o lefimar outes não tem traição, não. Eu sei o que eu quero dizer, mas eu não sei o que eu quero dizer. Mas, enfim, então, é bom, porque a tradição é algo positivo para a possibilidade, porque monograma é a frequência de vitrógica. Não é nem, a praia é de malarares, e em relação a malarares. Se não é um poligrâmico, você tem que ser malestavacional que um animal. Mas, basicamente, se você quer ser monograma com beleza, não vou nem escutar você. Só não fique dizendo que o homem não mora com beleza, porque malarares. Inclusive, se ela pessoa não queria, o homem não mora vestido, o homem não mora o homem não mora com beleza. Se quiser me traver, pode me traver. Não, não tem problema. A lei deve, ela chegará com as vitílias, mas ela fica ali e ela sempre... Mas, muito bem, e disse que o homem não é claro, tem uma salva para controlar os primeiros alunos que você não pode desenvolver. Se você faz um contrato, não é se uma pessoa de uma traga, é louco, se ela é só. A lei não se metere, mas ela é doente ao ponto de que ela falava 30 alunos que você não pode Não, 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 não. A lei não se metere, mas ela não se metere, mas ela não se metere. Eu acho que o homem está onde posso saber o outro vídeo, talvez não, talvez não, talvez não, não, não se metere. Mas, bem-vindo-se, irmão. Tchau.